83 anos morreu hoje após ser atropelado por um trem. Segundo testemunhas, ele não teria ouvido o barulho da locomotiva. Era pra ser um dia de festa, mas foi de luto. O senhor Manfredo Marque, de 83 anos, morreu atropelado por um trem no dia do aniversário da mulher, de uma neta e de um sobrinho. As câmaras de segurança mostram que mesmo com a proximidade da locomotiva, um carro e um ciclista cruzam a linha. Seu Manfredo vem atrás, cabisbaixo, com uma sacola na mão, sem se dar conta do perigo. Ele tinha problemas de audição, acidente difícil para um filho compreender. Parece mentira, né? A gente, como falei pra eles aí, né? Parece que isso acontece com outras pessoas, né? Nunca vai acontecer com a família da gente, né? De acordo com a família, o senhor Manfredo tinha ido ao centro de Cambé comprar remédios. Na volta pra casa, foi atropelado. Segundo testemunhas, o trem apitou, mas aparentemente ele não ouviu. É o segundo acidente envolvendo trens na região recentemente. No fim do mês passado, um carro foi atingido em Rolândia. Mãe e filha morreram no local. A população pede providências, incluindo cancelas e passarelas. A gente tá vendo que isso aí parece que tá virando uma fábrica de matar pessoas, né? A velocidade que passa esses trens nas cidades é algo assim absurdo, né?